Olá, amantes do terror! Tudo tranks? Hoje, o Porta dos Pesadelos traz até vocês um relato sobrenatural que apavorou uma locutora de uma famosa rádio de São Paulo. Como ela é muito conhecida e trabalha nesse meio, vamos preservar sua identidade. Hoje, Porta dos Pesadelos apresenta o pedido especial para a rádio. Em São Paulo, Brasil, existiu uma estação de rádio chamada Cidade FM, na frequência 96,9 MHz, que se tornou, desde o lançamento, a estação favorita dos jovens da cidade no início dos anos 80 e parte dos anos 2000, devido à diversidade de suas músicas e seus locutores extremamente antenados naquela época. Ao mesmo tempo, incluindo em seus turnos jovens talentosos e carismáticos que tornavam as manhãs, tardes e noites dos ouvintes mais agradáveis com sua opção. Foi precisamente durante uma das transmissões dessa estação que ocorreu uma aterradora e paranormal experiência que você conhecerá sem ela. Parte do sucesso na rádio se dava aos seus locutores e uma que mais se destacava era Penélope. Nome fiquitício pelos motivos que formamos na introdução. Que na época tinha o turno da noite. Naquele dia específico, por volta das 11 da noite, sabendo que não haviam chefes naquele horário e apenas colegas de trabalho, ela decidiu preparar um café e levar para a cabine. No final das contas, isso era uma prática comum para quem cobria esses turnos da noite e ela tomaria cuidado para não derramar o líquido dos equipamentos de transmissão. Logo após apresentar a música que marcava seu bloco de tempo, o interfone do prédio tocou. As instalações da Rádio Cidade ficavam no prédio localizado no centro de São Paulo, onde as cabines estavam nos espaços com janelas. Ao atender, Penélope viu que era uma jovem solitária que a cumprimentou e disse que queria falar com a locutora da Rádio Cidade. Penélope não estava sozinho, havia mais colegas operadoras e locutores nas outras estações. Então ela não hesitou e atendeu a chamada. Pedro desceu as escadas e abriu a porta das instalações. Se deparou com uma mulher, a palidez de sua pele chamou a sua atenção. Seguida pelo lugar vazio de seus olhos sem medo, a jovem misteriosa queria enviar salvações da sua família. e transmitiu uma mensagem importante. Por favor, não se preocupem comigo, estou bem. Em breve estaremos juntos no além. Penélope achou o recado peculiar, mas não quis aprofundar mais na situação. Despediu-se e transmitiu a mensagem em sua próxima intervenção. Não se passaram 15 minutos quando o interfone tocou novamente várias vezes. Ao atender, Penélope viu que era uma família. Ao encontrá-los, a expressão do homem e da mulher indicou que a conversa seria hostil. A mulher questionou a brincadeira desrespeitosa dos recentes cumprimentos e mensagem da monitora. Penélope, desconcertado, explicou que apenas transmitiu o que a jovem pediu. A situação piorou quando a mulher, ao descobrir a moça, demonstrou estranheza pedindo que ela se explicasse. A presença de uma criança no grupo fez Penélope sentir confiança, levando-a a concordar em acompanhá-los após o turno. O relógio marcou meia-noite, encerrando o túnel de Penélope, que começou a seguir a família e seu carro. Ao ver o sinal, Penélope percebeu que a situação era séria, pois era o sinal de uma das funerárias mais conhecidas da cidade. Suas suspeitas foram confirmadas quando entraram no estacionamento da funerária. Todos desceram de seus veículos e Penélope foi convidada a entrar em uma das salas do velório. Foi como se ela soubesse o que fazer. Se aproximou lentamente do caixão no fundo da sala. Conforme se aproximava, quase podia ouvir os batimentos de seu coração acelerando. Sua testa começou a ser molhada e suor frio que emanava de sua pele. Ao chegar ao caixão e ver seu interior, ela desmaiou, precisando de ajuda para manter-se firme. Lá estava a moça, vestida exatamente como a jovem que minutos antes havia pedido os cumprimentos. Ao lado do caixão, o rádio estava sintonizado na cidade-FM. Depois de se acalmar, foi comunicada a Penélope que essa estação havia sido a favorita da moça infirme. E uma das suas últimas vontades foi que a rádio estivesse sintonizada durante seu memória. Permitindo que sua família ouvisse os cumprimentos e a sua mensagem do além. Penélope nunca investigou as causas da morte da jovem e atualmente não trabalha mais nessa rádio, que fechou. No entanto, o conceito da radicidade, com algumas mudanças, foi retomando nos últimos anos. No entanto, sempre que Penélope sintoniza a estação, seja voluntariamente ou não, ela não pode deixar de lembrar até hoje dos detalhes daquela extraordinária experiência, ainda sentindo calafrios. Aqui termina o relato de hoje. Se gostou, não se esqueça de expressar isso com like. Se ainda não fez, inscreva-se nesse canal e, se possível, compartilhe nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a continuar criando mais relatos para você. Tchau, tchau.